Mas é os meninos que as meninas gostam O pé é um doze e mola pra você ficar chavão Quem são esses meninos? São os ex-osentação Olha nós chegando num comboio que é monstro Só nave importada é tipo um gelo de coco E o cordão com a placa escrito vulgo MC boy que aonde chega faz barulho E o baile tá como pra ficar sussurro No palco tem que ter MC boy DJ no pro então Nós é o menino que as meninas gostam E na pista se enrando de corola O pé é um doze e mola pra você ficar chavão Quem são esses meninos? São os ex-osentação Então vem neném, então vem meu bem Final do baile é jet de Mercedes-Benz E tu vai ver que o conforto é outra fita Me diz aí se não é seu sonho bandida Eu mando assim, mando sem frase e prosa Nós é os menino que as meninas gostam Nós é os menino que as meninas gostam E na pista se enrando de corola O pé é um doze e mola pra você ficar chavão Quem são esses meninos? São os ex-osentação Nós é os menino que as meninas gostam E na pista se enrando de corola O pé é um doze e mola pra você ficar chavão Quem são esses meninos? São os ex-osentação O pé é um doze e mola pra você ficar chavão O pé é um doze e mola pra você ficar chavão O pé é um doze e mola pra você ficar chavão O pé é um doze e mola pra você ficar chavão